Bom dia pessoal, estou mostrando agora para vocês aqui uma gaiola que o pessoal usava muito para calopsita, malha larga né porém agora ela foi feita também para trinca-ferro trinca-ferro, sabiá, uma gaiola boa de tamanho né e com passador lateral ó bem interessante e na nossa Black Friday ela está na promoção de 231 por 195 o pessoal aí do Silvestre venha conferir bonita gaiola para o pessoal aí que tem pássaros pequenos é curioso, lão também tenho essa gaiola aqui que também está na promoção de 197 por 165 com passador lateral também gaiolinha top de um lado o passador, do outro dois comedourinhos ó, grade embaixo para o passarinho não ficar mexendo até para um pintacilgo aí também serve tranquilamente a gaiola muito boa e aí e aí